Emissoras associadas do Rio de Janeiro, PRG3, Rádio Tupi em Ondas Médias e ZYC8, Rádio Tamoio, Ondas Curdas. Todo músico votará em Ari Barroso para vereador. Meu Brasil, brasileiro. Música Uma gentileza da Tode do Brasil, Sociedade Anônima. Música Calouros em Desfile, tendo ao microfone Ari Barroso. Música Meus amigos, muito boa noite. Vou dar início a mais uma transmissão do programa Calouros em Desfile, como sempre patrocinado por Tode do Brasil, Sociedade Anônima. No verão, as pessoas de estômago delicado encontram em Tode o alimento de mais fácil digestão e mais proveitosa assimilação. Tode frio é delicioso, leve e refrescante. Para quem tirar nota 5, Tode oferece um prêmio de 100 cruzeiros. Haverá mais dois prêmios de 50 cruzeiros para as notas 4,5, um candidato e uma candidata. Oferta da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o primeiro candidato, que é o senhor Osvaldo Soares. O senhor Osvaldo Soares. Boa noite, senhor Osvaldo. Boa noite, senhor. Como é que vamos? Bem, obrigado. Vai bem. Você está impressionado com o Macalé? Não conhecia, não? Você não conhecia? É velho, é veterano. O que você vai fazer? Eu vou fazer uma imitação de animais. Imitação de animais? Jardim zoológico humano. Qual é o primeiro animal que o senhor vai interpretar? Ele é um pombo-correio. Pombo-correio, isso eu nunca vi, hein? Essa é a primeira vez. Vamos ver. Bom, isso eu deixo ao julgamento aos colombófilos, porque eu não entendo desse negócio. Qual é o outro bicho? Agora eu vou emitar um galo. Tá bem, vai lá. Um galo meio espantado. Vamos ver. Tá parecendo galinha. Agora eu vou emitar uma galinha. Ah, bom. Agora a galinha é capaz de parecer com o galo. Vamos ver. A galinha, quando ela sai do ninho. Sim. Essa galinha saiu do ninho? Saiu do ninho. Quer dizer que o negócio foi difícil. Qual é o outro bicho? Agora é um pato. Agora vai o pato. Tá bem. Qual é o outro? Agora o bode e a cabra. Qual é o primeiro? Primeiro a cabra. Primeiro é a cabra. Vamos ouvir. Esse é o bode, né? Esse é o bode. É claro, é claro. Qual é o outro? Agora o cachorro e o gato. Cachorro e o gato. Muito bem. Qual é o outro? O velho peru. Ah, o velho peru. Vamos ouvir. Só isso? Qual é o outro? E agora o leão da metro. O leão da metro. Vamos ouvir. Está entendido que o leão falava assim? Opa! Opa! Mas está bem. Tem outros bichos? Não, agora já terminou. É, terminou. Muito bem. É, terminou. Obrigado.